Uma câmera de segurança flagrou uma imagem impressionante. Um coiote quase sequestra uma criança em Los Angeles, nos Estados Unidos. O pai está descarregando o carro quando o animal selvagem passa ao lado. Ele vê a filha pequena na calçada, morde e arrasta a criança. O pai desesperado corre para pegar a menina no colo e afasta o animal, jogando uma garrafa de água nele. A garota precisou tomar vacinas contra a raiva por precaução. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.